E o último artista, o último músculo que tentou se apresentar nesta noite de último dia do 6º Festival Multiar de Ferreira Rocha é Rilson Dantas, com a música Dia Nublado, no violão Sérgio Carvalho, Dia Nublado. Rilson Dantas, Dia Nublado. Não encontro mais nada ao ser meus discos pelo chão Seu calor meio frio me coloca num bar de confusão Eu converso e escrevo, mas algumas coisas são difíceis de expressar Suas mensagens são as únicas que me fazem despertar Você me leva a novas dimensões, onde tudo é meio parado Você desaparece de repente está aqui do meu lado Seu calor é sempre triste, mas algumas coisas são difíceis de expressar O que eu faço no fim do dia, dentro minha guerra tem flagra O que eu faço no fim do dia, dentro minha guerra tem flagra O que eu faço no fim do dia, dentro minha guerra tem flagra Quando eu sou no fim do dia, dentro minha guerra tem flagra O que eu faço no fim do dia, dentro minha guerra tem flagra Quando você vai parar pra pensar É o último É meu filho, é nosso filho É o último É isso 21 pessoas estão comprando Nossa filha, ela nem sabia Não sabia não Eu já ouvia É toque em bar E o último artista, o último músico tentou se apresentar nesta noite de último dia do sexto festival de arte, Firmino Rocha é